Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo. E, galera, eu escutei o comentário de vocês. Aliás, eu escutei não, eu li, né? Porque escutar não dá porque não tem áudio. Infelizmente, daria pra ter áudio, né? Mas, enfim, eu li o comentário de vocês e lá estava. O Raposa vai se arrepender de não desbloquear o Besouro logo, né? No caso, desbloquear logo pra usar logo o personagem, né? Porque disseram que ele tem as mesmas habilidades do Homem de Ferro Mark 42, que eu tento variar os personagens, né? E aí, sempre que eu... Quando eu preciso de laser ou explosivos, eu acabo usando o Homem de Ferro quase sempre, né? Enfim, vou colocar aqui o Nova só pra ter um personagem pra voar. Não sei se vai precisar voar ou não, aparentemente não. E vamos lá desbloquear o tal do Besouro, galera. Vamos ver esses personagens aí, porque eu acho que eu nunca usei ele. Se ele realmente é tão bom assim, né? Aliás, é um lugar... Eita, não. É um lugar que tem dinheiro aqui, hein? Eu ia falar um lugar infestado de ar... Oh, já peguei! Era só pegar ele aqui. O personagem mais fácil de todos pegar. Eu ia falar que está infestado de aranhas aqui, galera, mas na verdade o que estava infestado era de dinheiro, né? Tinha um monte de dinheiro aqui. Vamos lá comprar esse personagem. Foi o personagem mais fácil de todos. Tá aqui ele. Besouro, 150 mil. Comprado. Vamos colocar. E agora vamos... Deixa eu trocar aqui o Doutor Destino, galera, porque ele fica aqui com esse raio dele aí e fica... Esse barulho me incomoda. Vou colocar aqui o Doutor Estranho. Só os doutores aqui, né? Enfim, vamos lá. O seu nome é Besouro mesmo, né? Besouro, é Besouro. O nome dele é Besouro, galera. Voa. Beleza. Voa. Atira, real. Olha só, na era que vocês estavam certos mesmo. Vocês sabem mais do que eu, meu amigo. E eu jogo Lego há, sei lá, quase 10 anos de canal. Quase 10 anos jogando Lego. E eu não sabia disso, ó. Espara mísseis. E deixa eu ver se ele vai ter o laser. E ele tem o laser. Ele tem todas as habilidades do Homem de Ferro mesmo. Muito obrigado você inscrito. Aliás, desculpa aí, não sabia. Eu não peguei o seu nome lá, tá? Mas muito obrigado aí você inscrito que falou isso aí, porque eu não sabia não, meu amigo. Agora sim eu tenho um personagem com os poderes de Homem de Ferro, sem ser o Homem de Ferro, né? Belezinha. Agora temos um personagem diferente aqui, diferentinho pra gente usar, né? Certo. Com isso, com isso em mãos, com essa belezinha desse personagem desconhecido para mim, podemos fazer mais coisas, obviamente, né? Galera, eu acho que o mundo aberto a gente tá meio que quase... Meio que quase não faz muito sentido, né? Mas a gente tá ali perto já de terminar tudo, viu? Aliás, tem um grupo que eu esqueci de usar nessa regravação aqui da série, que é o Quarteto Fantástico, né? Não vai ser nesse vídeo, mas eu vou desbloquear e a gente vai usar no próximo, tá? A gente vai lá pra perto ali do Reed Richards, né? A versão dele de Fundação Futuro, pra desbloqueá-lo. Pera aí que tá carregando, meus amigos. Pera aí que tá carregando. E pra você que tá aí emocionado, raposa, volta com o Lego Batman 3. Eu vou voltar, galera, que eu tô fazendo muitas coisas no off na minha vida aqui. Inclusive, tá me atrapalhando muito aqui no meu trabalho. Mas não tô tendo como correr, não tô tendo como escapar dessas atividades pessoais. E aí acaba atrapalhando eu gravar pra vocês, tá? Infelizmente. Mas vai voltar tudo à normalidade muito em breve, tá? Vamos lá. A missão aqui pra desbloquear o Senhor Fantástico Fundação Futuro é com o Motoqueiro Fantasma. Você de novo? Quero uma rivante. Prepare-se para a derrota. Vai ser uma corrida, galera. Vamos lá. Vamos lá, amigão. E eu te venço com esse mini bug aqui, ó. Esse mini carrinho aqui, ó. Até porque esse carrinho aqui, ele é bom, cara. Pode não parecer. Mas ele é bom. Só na frente aí que você tá... Ó, 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 ó. Atrapassa. Ó, ó. Consegui. Ô, rapaz. Ele tá ficando colado no meu carro ali, ó. Eu não tô conseguindo virar o carro. Sai daí, meu amigo. Já perdi essa corrida. Vamos lá. Não vou me dar por derrotado ainda, por vencido, né? Caraca. Tava trapaceando ali. Ele tava virando junto com o meu carro. E eu não tava conseguindo virar. Olha lá. De novo. Mesma coisa, ó. Sai da frente, meu amigo. Eu não posso perder isso aqui, não. Vai, sai, sai, sai. Olha lá. Ia bater no meu carro de novo. É, vai pra lá. O Motoqueiro Fantasma aí é trapaceiro. Beleza. Consegui. Ah, tudo bem. Você venceu essa. Mas o Johnny Blaze vai correr de novo. Mais tarde, eu preciso abastecer minha moto. E você não vai querer saber onde eu busco combustível. Muito bem, galera. Senhor Fantástico. Fundação Futuro desbloqueado. E o Motoqueiro Fantasma, ele tava ali, é... Trapaceando. Aliás, também, eu não usei o Motoqueiro Fantasma. Eu preciso usar ele também nos vídeos, tá? Deixa eu comprar aqui o... Reed Richards. Reed Richards, né? Que é o Senhor Fantástico Fundação Futuro. Vamos usar ali a equipe toda em outro vídeo que... Tá começando, talvez, a não dar tempo, porque tem poucas missões agora pra gente fazer. Tá começando a acabar as missões já, galera. Mas vamos lá. Vamos continuar. Aliás, eu preciso manter o mapa aberto pra eu poder ver a próxima missão, né? Certo. Com essa missão do Motoqueiro aí, galera, dá pra ver se apareceu outra missão do Motoqueiro. Porque, às vezes, tem essas continuidades, né? Missões contínuas. De um personagem vai pra outro, etc. Mas, aparentemente, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Isso aqui é um bug. Vamos tentar desbloquear esse... Não, não é um bug, não. É um... Como é que fala? Aqueles carros monstros 4x4, né? Os 4x4. Vamos tentar desbloquear esse carro aqui. Meu amigo, carrega isso aí mais rápido. Eu coloquei o SSD no PlayStation 5. Ele já vem, mas eu coloquei também pros jogos de PlayStation 4, né? Da geração passada, enfim. Tá parecendo que é só quebrar aquela parada ali, galera. Eita, calma aí, amigo. Não sei que isso é rápido. Aparentemente, acho que é só quebrar essa paradinha aqui pra gente pegar o veículo, tá? Então é uma coisa fácil. Não queria trocar esse personagem, mas o Doutor Estranho não tá aqui. Vou trocar. Dormamo. Tem super força. Quebrou. E não é só... Não é só isso não, galera. Calma aí. Ainda tem também uns teleportes aqui na... Não, teleportes não. Perdão. Isso aqui não é teleporte não. É pra cavar, galera. Cavar, cavar, cavar. Pera aí. Eu falei que o Pantera... Ah, não. Desbloqueei o Pantera, não. Ah, não. Eu não desbloqueei, não, galera. Eu não desbloqueei... Nossa. Eu tô aqui viajando. É porque eu usei o Pantera, mas eu não desbloqueei o Pantera, né? Quer dizer, eu usei o Pantera, não. Eu joguei junto com o Pantera, mas eu não desbloqueei ele. Enfim. Então vai ter que ser outro aqui pra cavar. Pra cavar... É... Eu tô até meio esquecido. O que é que cava mesmo? Pera aí. É quem tem garras, né? O Dende Sabre, o Wolverine e o Fera. Geralmente é quem tem garras, né? Beleza. 4x4 da Shield, meu amigo. Os veículos eu vou comprar depois. Deixa eu voltar aqui com o Besouro. Muito obrigado pela participação, hein, Fera. Aliás, você já participou de outros vídeos aqui, né? Temos aqui o líder para ser desbloqueado. Ele também tá aqui perto. Ele deve estar aqui atrás desse cartaz. Alguma missão aqui? Alguma coisa? Não, não, não. Pera aí. Pô, amigo. Tu tá descendo no lugar errado, hein? Mas pera lá que precisamos de um personagem acrobático. Senão não dá pra subir. Vamos ver se é Mary Jane Watson. Que, aliás, eu também lembrei de outro comentário. Tá vendo? Vocês acham que eu não leio os comentários. Às vezes não dá tempo de responder, galera. O que eu faço? Eu dou o like lá, o coração pra vocês lá nos comentários, né? É... E às vezes dá tempo de responder. Então, mesmo que não dê tempo de responder, às vezes eu passo lá no vídeo, né? No vídeo mais recente e deixo o like pra vocês no comentário, tá bom? E eu li um comentário lá que era falando uma coisa que eu não tinha reparado, hein? A Mary Jane Watson aqui, que, aliás, é uma personagem, sei lá, que eu considero inútil, porque não tem nenhuma habilidade. Vamos ver se ela vai conseguir fazer ali. O ícone dela é diferente da personagem. Olha só o cabelo aqui dela. Repara. É o cabelinho amarrado de lado ali com as franjinhas soltas, né? Só que aqui a franjinha dela tá puxada pra trás e o cabelo dela é o outro modelo de cabelo Lego. Não é o mesmo modelo, né? Então, realmente, é diferente, galera. Eu não tinha reparado nisso, não. Até porque a diferença ali é pouca, mas tem diferença, sim. Aparentemente, nem habilidades... Ou seja, a Mary Jane é personagem assim, que não precisava tá no... Brincadeira, galera. Tem gente que gosta da Mary Jane e vai achar que vai começar a me xingar. E não xinga, não, cara. Tá, então acrobáticos. Beleza. Vamos aqui com... Mulher e gato. Mulher e gato com certeza tem habilidades acrobáticas. O líder foi desbloqueado. Vamos comprá-lo. Líder. Tá aqui. 150 mil. Ele tem uma arminha aqui que eu coloquei no mod do Ben 10, né? Como se o Ben 10 usasse armas, né? Não usa armas. Acho que não, né? Não assisti todos os... Aliás, eu assisti alguns episódios da primeira temporada do primeiro universo lá do Ben 10 que saiu há muito tempo atrás, né? E isso faz muito tempo. Tá de missão aqui. Temos aqui um homem, acho que absorvente, né? Se eu não me engano. Acho que hoje vai ser uma missão de desbloqueio, hein? Desbloqueio de coisas e personagens. Tem uma motinha aqui. Eu vou ali na motinha. Vamos ali na motinha, ó. Tem uma motinha aqui perto. Peraí, tô caindo. É uma missão de personagens do grosso. A gente já fez outra missão dele, hein? Anteriormente. Vamos lá. Meu sentido anfíbio está disparando. Tenho quase a certeza que pular por todas essas folhas de lírio vai levar a algo incrivelmente. Eu não consegui ler o resto. Novamente, aquela corridinha rápida dele, né? Começa aqui a corrida. Oh, rapaz. Vai, 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 vai. Pula. Pula. Não, não sai voando, não. Por que tu tá voando, meu amigo? Tá de brincadeira comigo, né, o besouro? A parte ruim é que não dá pra ver a sombra do personagem. Então, eu não sei onde é que eu tô. Vai, meu filho. Não sai voando! Não sai... Não! Isso aqui, ó. Parou. Parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Cadê o segundo personagem, por favor? Onde é que você tá? A gente vai ter que usar um personagem... Vai você mesmo, líder. Um personagem que não... Você voa? O personagem que não voa, galera. Porque se você usar o personagem que voa, ele vai sair voando. Você vai ficar nervoso igual eu aqui, ó. Igual a mim? Não sei. Peraí, ó. Agora dá pra pular e dá pra voltar de novo pra corrida, ó. O outro... O besouro, ele tava saindo voando. Eu não sabia a sequência, não, tá? Eu só pulei ali e pronto. Pula, meu amigo. Pula, que é o último. Outra demonstração de pulos incrível. Você é quase tão bom quanto eu. Quase. Moto do Wolverine. Muito bem. Aliás, é uma moto interessante. Os dois estão na água tomando banho. Enquanto a cidade está precisando de super-heróis, né? Eu ia comprar moto, mas não é aqui que compra a moto, né? Hoje eu tô todo confuso. Vamos aqui na frente que tem mais a... Resgate, que é a armadura da Pepper Potts. Pra gente desbloquear. Vamos ver. Outra missão do Pantera. Então isso vai nos levar, talvez, ao desbloqueio também do Pantera Negra, hein? Bora lá. A corporação Roxon está pensando em usar dispositivos para atacar a ilha Wakanda devido ao metal vibranium. Não podemos deixar estes patífios destruírem a minha terra. Ajude-me a desarmar o dispositivo. Ok. Desarmar o dispositivo. Tem coisas aqui, ó. Essas luzes, né? Ali vamos precisar de personagens magnéticos. Que eu ainda não tenho a Polaris, galera. É a única personagem que eu lembro. E acho que ninguém confirmou isso nos comentários, mas acho que é a única personagem, além do Magneto, que tem poderes magnéticos. Então, infelizmente, por enquanto, só tem que usar o Magneto para coisas magnéticas, né? Bom. Tem um ali, beleza. E o outro? Será que ele está aqui em cima ou está embaixo? Ó. Corre pra cá o fiozinho, né? Tá ali, ó. Tá ali, beleza, beleza. Ô, líder. Você não tem os negocinhos... Não, não tem. O outro que aciona, além do Capão, do Cap, é o Demolidor, né? Só que tinha mais um... Eu não sei se... Será que é o Samurai prateado? Deixa eu ver. Não, não é... Não, peraí. Deixa eu me aproximar. Vai que eu estou muito longe, né? Tinha mais um personagem, eu não lembro, galera. Perdão aí a vocês, hein? Vocês falaram duas opções de personagem, além do Capitão América, que dá pra usar pra acionar esses dispositivos aqui do escudo, né? Mas eu não estou lembrado. Então, vou usar aqui o Capitão mesmo. Beleza? Agora, vai aqui embaixo, ó. Tem que mexer no computador. Capitão, acho que ele não vai conseguir mexer, não, hein? Eu vou tentar aqui, mas acho que ele não vai mexer, não. Não. Mas o Besouro, aparentemente, mexe. Vem aqui, Besouro. O personagem desconhecido útil, né? Desconhecido pra mim, pelo menos. Não errei. Avengers. Fantastic Four. Shield. Cap America ali. Beleza. O último. E o Capitão está ali nadando, fazendo esse som, incomodando. Ok. O primeiro já foi. Capitão, pode parar com isso aí. Com essa nada... Uh! É disputa de nado? Então, vamos lá. Vamos disputar o nado aqui. Vamos ver quem chega primeiro, depois da parede. Quem consegue atravessar primeiro a parede. Que é nada infinito. Os dois estão nadando. Olha as loucuras. Olha lá. Olha as loucuras, galera. Olha as loucuras. Para com isso aí, meu amigo. Fica aí. Para de voar. O outro quer nadar. Vocês querem nadar mesmo, hein, meu amigo? Vou até liberar o caminho pra ele. Libera o caminho aqui pro Capitão. Libera o caminho. Porque o bicho quer dar uma nadar. Aê! Parou. Parece que ele não quer nadar, não. Enfim. Vamos lá. Belezinha. Parou aqui em cima. Vamos lá. Faz aqui o Magneto. Ok. Opa, estou usando o botão errado. Espera aí. Segurou. Tirou a trava. Oh, meu amigo. Por que você me derrubou? O Magneto não voa. Como é que eu vou chegar em cima? Ah, espera aí. Dá pra fazer daqui de baixo. Ok. Não estou vendo nada, mas deu certo. Ok. Não estamos vendo nada, mas deu certo também. E aqui vamos tentar com o Capitão aqui embaixo mesmo. Né? Acho que está muito longe. Espera aí. É, não. Oh, raposa. Tem uma escada ali, meu amigo. Está sofrendo aí à toa? Calma aí. Calma aí. Espera aí, galera. Aí, querido amigo Capitão. Pronto. Conseguiu. Beleza. Desativou. As pessoas de Wakanda agradecem a você. E eu também. Pois não conseguiria sozinho. É, realmente. Eu tenho que concordar, Pantera. Eu acho que você não conseguiria. Sabe por quê? Porque você não tem o escudo do Capitão América, meu amigo. Você tem Vibranium, mas não pensou. Não teve a ideia de fazer o escudo do Capitão América. Vamos colocar aqui de volta o Besouro, porque ele vai ser o personagem principal desse vídeo. E está aqui o Pantera dando um tchauzinho para a gente. Dá tchau para mim, não. Vai para lá. Vambora. Brincadeira, galera. Deixa eu ver o que mais. O que mais, o que mais. Aqui próximo um bloquinho de ouro. Na verdade, eu estava até pensando se abrir alguma missão nova do Panterinha, né? Pantera Negra. Bom, se abrir a gente vai descobrir depois. Vamos lá. Aqui em frente tem aqui um bloco de ouro. Vamos lá pegar um bloco de ouro, que a gente não pegou nenhum nesse vídeo ainda. Está até indicando aqui, ó. Setinha. Beleza, está aqui em cima. Vamos ver se esse personagem é capaz de pegar. Aparentemente não, porque precisa de camuflagem. Ele não tem camuflagem. Então vamos pular para o próximo. Vamos ver aqui. Aqui vai precisar de teleporte. Ele também não consegue, porque precisa de habilidade de teleporte. Aqui em cima tem um veículo para ser desbloqueado. Vamos ver o que precisa. Esse aqui talvez dê para fazer, porque tem que acertar os alvos ali, ó. Beleza. Isso aqui dá para fazer, ó. Acertar alvos. Está em cima ali da caixa d'água. Espera aí, amigo. Sobe um pouquinho mais. Beleza. Cadê o próximo? Vamos esperar. Em cima ali da chaminé. De uma fábrica. Acho que é uma fábrica. Até para cá. Ali. Beleza, amigão. Vamos lá. Vai com tudo. Vai com tudo que é seu. Beleza. E um perto de um prédio ali. Que está nessa direção para cá, ó. Ali. Beleza. Vamos embora. E abriu. Pronto. Já vai dar para pegar ali o veículo. Que é um helicóptero. Helicóptero de quem? Pera. Opa. Não desce demais, não. Muito bem. Helicóptero da polícia. Da polícia. Helicóptero da polícia, galera. Aqui temos também outra personagem acrobática. Eu acho que é a víbora. Se eu não me engano, tá? Vamos. Se estiver preso aqui, esse personagem consegue pegar. Porque precisa derreter aqui, ó. Vamos lá. Vamos tirar aqui o mato em volta do baú. Pronto. Derreteu. Víbora. Estava certo, víbora. Aliás, eu acho que eu não comprei os personagens que eu desbloqueei, né? Víbora. Aqui, ó. O resgate que eu não comprei. Ah, resgate. Ah, resgate. E a víbora. Muito bem. Vamos lá. Aliás, como que estamos de tempo de vídeo. Cara, o vídeo fica tão divertido, pelo menos pra mim fazer aqui pra vocês, que eu acabo nem ligando tanto pro tempo, né? Mas se eu fizer um vídeo longo demais, às vezes as pessoas não assistem tudo e acaba destruindo a retenção do vídeo. Então eu deixo ali na média de 20 minutos. A não ser que precise de um pouco mais de tempo. Aí eu deixo um pouco mais, né? Personagem mais um aqui, que é o Homem Absorvente. Vamos lá. Comprá-lo. Outro personagem aqui que eu sei os poderes dele, mas eu não sei como usar. Não sei. Homem Absorvente, 150 mil. Que ele absorve outros poderes, né? Outros elementos. Um negócio assim. Vamos ver aqui quem mais tem por aqui. Mais um veículo. Hoje é dia dos veículos, né? Aliás, é um jato. Tá por aqui. Nossa, galera. Outro super fácil de pegar aqui, ó. Fantastic carro. É o Fantastic carro, né? Nem um jato, raposa. Deixa eu ver. O que mais, o que mais, o que mais? Tem mais veículos pro lado de cá. Hoje é o dia dos veículos, né? Vamos pegar logo esses veículos aqui, ó. Vamos lá. Oscorp. Vambora aí, por favor. Carregue. Carregue. É, o SSD que você coloca aqui pra colocar os jogos antigos sem ser os do Playstation 5 mesmo, né? Que são obrigatórios. Meio que obrigatórios. Meio que obrigatórios. No SSD principal do Playstation 5. Acaba não adiantando muito. Na verdade, pra ser justo, eu só tô reclamando do jogo mesmo, porque, na verdade, alguns jogos realmente ajudam, galera. Ih, vamos pegar um bloco de ouro. Eu tava achando que era um veículo e ia um bloco de ouro. Pegamos um bloco de ouro nesse vídeo. Mas ajuda sim, galera. O SSD aí no Playstation 5 acaba ajudando um jogo ou outro. Mas, assim, é coisa... É coisa bem... Assim... Não é imperceptível porque você percebe, mas é bem pequena. É uma alteração bem pequena, tá? Pelo menos aqui com a minha experiência não foi grandes alterações, não, tá? Mas se você tiver grana pra comprar o SSD pro seu Playstation 5, talvez valha a pena. Eita, que esse veículo tá no alto do alto mesmo, hein? Vou subir logo tudo aqui. Vai, sobe. Aí, pronto. Subi até demais. Vamos ver. Tá indicando que tá nesse prédio. Tá indicando que tá nesse prédio. A questão é... Onde? Explode, explode, explode. Eu acho que não tem nada a ver com explodir, tá? Mas eu tô explodindo só pra ver se tem alguma coisa. Ô, rapaz, não fica preso aí, não. Nossa, galera. Eu tô... Era aqui embaixo. Beleza? Quebrou tudo. Preciso de um personagem com super força. Deixa eu andar aqui um pouquinho que o segundo personagem acaba aparecendo. Vai aparecer, não? Bom, tem aquele truque. Você vai até a beirada aqui, né? Não? Nossa, nem com o meu truque, cara. Nem com o meu truque. Deixa eu andar aqui um pouco mais. Quem sabe ele não apare... Meu amigo! Eu vou ter que trocar o besouro, galera. Não queria trocar, mas você é obrigado. Vamos lá. Ah, personagem... Acho que o Wolverine quebra também essas paredes rachadas, né? Quebrou aqui. Vou colocar de volta o besouro. Desbloqueamos o helicóptero do... Nossa, o Homem-Aranha tem um helicóptero, cara. Eu não sabia que o Homem-Aranha tinha um helicóptero. É. Vivendo e aprendendo, meus amigos. O helicóptero aqui do... Que eu acho que é do... Do End Verde. Tá aqui na torre dele mesmo, né? Da Oscorp. Tá. É um tipo de teleporte aqui, de... Coisa ali pra gente entrar. Precisamos ver onde, né? Ô! Câmera às vezes não coopera, hein? Olha, grande chance de ser aqui. É aqui, ó. Beleza. O segundo personagem já apareceu. Então, vamos trocar aqui pra alguém que consiga passar por aqui. Isso aqui é de cavar. Deixa eu ver. É de cavar? Não é de cavar. Se não é de cavar... É de alguém que meio que se desmaterializa, né? Não, na verdade, não. Então, é esse bionte. É esse bionte, meus amigos. Por isso que tá com a cor escura ali, rapaz. É esse bionte. Vamos lá. Pronto. Helicóptero abóbora, que é do... Do Andy Verde, né? Muito bem. Galera, agora sim, acho que já tá num tempo legal aí. Ficou até acima dos 20 minutos pra vocês, pra... Pra não reclamar, hein? Que tem bastante coisa pra assistir. Se você gostou e se divertiu com esse vídeo, que é o mais importante. E também se te ajudou, né? Deixa o like, ativa o sino e me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.